Nova Iorque é carinhosamente apelidada mundialmente pela cidade que nunca dorme. Desde bem cedo que a vida cidadina começa e a comitiva leonina partilhou os mesmos costumes com uma finalidade de relevo. Reim Armad, Miguel Cal, Francisco Rodrigues dos Santos, Alexandre Ferreira e Cláudio Lopes marcaram presença no Ipanema Restaurant, que recebeu também cerca de 35 gestores e empresários de relevo nos Estados Unidos da América. O propósito, mostrar a potência da marca Sporting, que atravessa continentes e que vai muito para além das quatro linhas. A Câmara de Comércio Portugal-Estados Unidos conseguiu juntar aqui cerca de 35 gestores de topo, alguns empresários de referência, nem todos são luso-descendentes, portanto conseguiu fazer aqui um mix muito interessante, pessoas interessadas em perceber aquilo que é o modelo de negócio de um clube como o Sporting Clube Portugal. Tivemos aqui de facto pessoas interessadas, eu para referir algumas empresas como a Mary Lynch, Goldman Sachs, a nível das grandes e depois tínhamos aqui empresários que estão ligados também àquilo que é a dinâmica das marcas e do desenvolvimento da implementação de sistemas de incentivo comerciais a este tipo de projetos. Tivemos a oportunidade de apresentar aquilo que é a nossa visão estratégica para o mercado internacional. Estados Unidos da América é um mercado que estamos a avaliar, estamos a analisar, mas precisamos também de apoios, apoios de entidades, de pessoas que gostem de analisar este tipo de situações como algo que possa vir a ser positivo para ambas as partes. Posto isto, os resultados são fantásticos, temos aqui algumas situações para poderem ser desenvolvidas e que em breve até poderão ser apresentadas de uma forma mais formal a todo o universo Sportingista. Esta foi mais do que uma reunião, um executive breakfast, onde se olhou para o futuro com a noção daquilo que é o presente do Cundia Valades. Coube a Miguel Cala a apresentação da visão estratégica leonina e que captou a atenção de todos os presentes que compõem o tecido empresarial português no país do Uncle Sam. Repare, a indústria do futebol é uma indústria-chave para Portugal. E dentro da indústria do futebol, a marca Sporting é uma marca com valor incalculável do ponto de vista global. O futebol é uma indústria em grande crescimento nos Estados Unidos, o mercado tem um potencial tremendo, são vários mercados aliás. Nova Iorque é um dos centros importantes para o futebol a nível dos Estados Unidos, portanto não podia ter melhor timing e melhor fit a presença do Sporting neste seu esforço de expansão internacional, falando com pessoas que estão aqui hoje por duas razões, pela emoção, mas também pela razão. Porque acreditam no projeto, acreditam nesta equipe e acreditam na marca Sporting como uma marca de peso global, mais uma vez numa das indústrias onde Portugal tem maior valor relativo e onde pode acrescentar mais. Um dos pilares fundamentais do Sporting é a criação de talentos. O nome Cristiano Ronaldo é indissociável da realidade verde e branca e isso passa de geração em geração, de continente para continente. Por isso, há um olhar atento naquilo que o Clube de Avalade pode trazer para a formação de jogadores na América. O Sporting tem uma marca muito forte em termos de formação, da academia, de formar jogadores, o que pode ser extremamente importante para o mercado americano. O futebol aqui nos Estados Unidos é um desporto, é o desporto principal para as camadas mais jovens. Há muito talento nos Estados Unidos, mas é muito talento bruto que precisa ser muito bem trabalhado. E o Sporting tem toda a máquina montada para poder, através das suas academias, do seu não-how, implementar-se muito bem no mercado dos Estados Unidos. Entre questões pertinentes, argumentos válidos e troca de ideias, pensou-se sobre o Sporting e na forma estratégica, como se pode lançar em todo o mundo. E mais concretamente nos Estados Unidos da América. A porta está agora aberta, resta trilhar o caminho do sucesso com páginas verde e brancas. Acho que este é o momento zero. Portanto, o futuro começa aqui, agora é preciso dar passos certos e contar com o apoio de todos. Isto é um país, os Estados Unidos é um país notável num aspecto, é que quem não pede não tem. Portanto, é um país no sentido que é super comercial. Portanto, e o Sporting, assim como qualquer outra empresa portuguesa exportadora, tem que ter a coragem de dar passos por dentro, mas ter a coragem de entrar neste mercado. Porque é um mercado que vale a pena e, mais uma vez, há poucas empresas no mundo do futebol que tenham o awareness, especialmente junto da juventude, que eu acho que o Sporting pode espotelar. Este Executive Breakfast é mais um passo rumo à expansão da marca Sporting, que ao longo destes dias de viagem aos Estados Unidos da América, com a presença da equipa de futebol, tem uma visibilidade enorme que permite criar muitas raízes para um futuro próximo. Um mix de situações. Nós ontem tivemos a vivência com núcleos, com a comunidade de Sportingista. Eu julgo que tivemos próximos de 2 mil pessoas, portanto, 800, 900 pessoas seguramente, em que se viveu muito daquilo que é o Sporting na diáspora. À parte disso, temos tido alguns encontros ao nível institucional, ao nível empresarial, que nos permite também perceber e entender melhor todo este universo que aqui se encontra. E eu acho que esta visita é uma visita que pode ser uma visita histórica, no sentido em que estamos a criar as bases para que, a breve trecho, possamos olhar para este mercado de uma forma muito mais abrangente, muito mais dinâmica, muito mais concertada naquilo que é a nossa política do internacional. E acho que é fundamental que tudo isto que temos estado aqui a fazer seja, dê alguns frutos já para um futuro imediato. Este momento não podia terminar sem a habitual fotografia de família num balanço extremamente positivo daquilo que aconteceu. Porque o nome Sporting Clube de Portugal passa pelos quatro cantos do mundo, não só por aquilo que acontece dentro das quatro linhas, mas pela grandeza do Leão Rampante.